A apreensão de drogas em rodovia federal. Numa operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, PRF, e também a Polícia Militar, por meio do COD, Comando de Operações e Divisas, e também por meio da CPE, Companhia de Policiamento Especializado, de Aparecida e também Trindade, a polícia conseguiu fazer uma grande apreensão. Mais de uma tonelada de maconha, provavelmente uma tonelada e meia. Olha só essa história. Desde o início da semana, alguns bloqueios aí em rodovias federais. A situação foi resolvida, as rodovias liberadas e as manifestações continuaram. Só que aí, o tráfico, o traficante, preocupado com a possibilidade de bloqueios em estradas, decide, vem aqui, Douglas Felipe vai chegar junto aqui comigo, decide passar por estradas alternativas. Olha só a sujeira que está esse caminhão aqui. E aí, nisso, quem trouxe essa carga de maconha, provavelmente vinda da Bolívia, pegou, segundo quem foi preso, a droga em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e veio para o estado de Goiás. Douglas Felipe vai seguir aqui comigo. E aí, com essa droga, ele decidiu desviar, passar por outras estradas, estradas vicinais. Olha só, a quantidade de maconha trazida e apreendida, claro. Só que nisso aí, ele não contava com o serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta, com forças também da Polícia Militar. E aí, justamente quando ele estava aqui na região da BR-060, em Guapó, o bote foi dado e a polícia chegou até essa apreensão e, consequentemente, a prisão de quem trazia essa droga. Como é que vocês pegaram essa droga aqui e, consequentemente, o traficante? As informações de inteligência vieram da Polícia Rodoviária Federal de outro estado, compartilhada com a do estado de Goiás. E, para que a gente não perdesse a carga, nós acionamos as diversas forças de segurança pública do estado. A Polícia Militar tem uma força operacional gigantesca, sempre nos atende de pronto, e fizemos um cerco gigantesco. E, com a informação que essa carga estava transitando por vias vicinais, fizemos um cerco e conseguimos interceptá-la na BR-060. E, coincidentemente, chegamos em conjunto. E é uma satisfação sempre trabalhar em conjunto com uma força tão valorosa como a PM. E esse rapaz aí que disse que receberia cerca de R$ 5 mil para fazer o transporte dessa droga, né? E iria deixar ela aqui em Goiânia. O que é que acontece com ele agora? É, isso aí. Agora nós encaminhamos para a Polícia Judiciária. A gente sempre preza por não ficar apenas nessa apreensão de formiguinha, aquelas pessoas, aquelas mulas que carregam por um valor baixo. A gente encaminha para a Polícia Civil, temos policiais civis, delegados, trabalhando lá na nossa base da Polícia Rodoviária Federal. A integração da segurança pública aqui no estado de Goiás é permanente e conjunta. Então, nós vamos fazer uma análise mais apurada, a Polícia Judiciária vai fazer uma investigação para que, além desse impacto da logística financeira, dessa porrada aqui financeira da droga, a gente consiga também, estrategicamente, atingir as lideranças.